I. Crônicas. I. Crônicas 1. 1. Adão, 7. Enos, 2. Kenan, Malaléu, Jared, 3. Enoque, Matusalém, Lameque, 4. Noé, 100. Cão e Jafé, 5. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meser, Kitiras, 6. Os filhos de Gomer, Askenais, Rifat e Tugarma, 7. Os filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim, 8. Os filhos de Cão, Cuxi, Nisraim, Puti e Canaã, 9. Os filhos de Cuxi, Seba, Avila, Sabitá, Rahama e Sabitecá, e os filhos de Rahama, Seba e Dedá, 10. Cuxi foi pai de Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na Terra. 11 de Nisraim descenderam os Ludeus, os Anameus, os Leabeus, os Naftueus, 12. Os Patruzins, os Casluis, dos quais procederam os Filisteus, e os Caphtureus. 13. Canaã foi pai de Sidon, seu primogênito, de Eti, 14. Dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, 15. Dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, 16. Dos Arvabeus, dos Emareus e dos Amateus. 17. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfachade, Lude, Ara, Us, U, Geter e Mezeque. 18. Arfachade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. 19. Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, pois nos seus dias se repartiu a Terra, e o nome do seu irmão foi Joptã. 20. Joptã foi pai de Almodá, Selefi, Azarmavé, Gerá, 21. Adorão, Usal, Diclá, 22. Ebal, Abimael, Seba, 23. Ofir, Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joptã. 24. Sem, Arfachade, Selá. 25. Eber, Peleg, Reu. 26. Serug, Naor, Tera. 27. Abrão, Quebraão. 28. Os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. 29. Estas são as suas gerações, o primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Kedar, Adbiel, Nibição, 30. Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, 31. Na Física e Tema, esses foram os filhos de Ismael. 32. Quanto aos filhos de Ketura, concubina de Abraão, esta deu a luz em Rã, Joxã, Medã, Midian, Esbá e Suá. Os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. 33. Os filhos de Midian, Efá, Efer, Anok, Abidá e Eldá. Todos esses foram filhos de Ketura. 34. Abraão foi pai de Isaac. Os filhos de Isaac, Esau e Israel. 35. Os filhos de Esau, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. 36. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zephi, Gatã, Kenais, Tina e Amalek. 37. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Sama e Mizá. Eseir, Lotã, Sobal, Zibião, Anais, Dizom, Ezer e Dizã. 39. Os filhos de Lotã, Ori, Eumã e a irmã de Lotã foi Tina. 40. Os filhos de Sobal, Aliã, Manaate, Ebal, Sefí e Onã. Os filhos de Zibião, Ayaz e Anás. 41. Anais foi pai de Dizom. Os filhos de Dizom, Anrão, Isbã e Tranquerã. 42. Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã, Usarã. 43. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel, Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. 44. Morreu Belá e reinou em seu lugar Jobab, filho de Z Ezerá, de Bosra. 45. Morreu Jobab, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. 46. Morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, que derrotou os Midianitas no campo de Moab, e era o nome da sua cidade Avite. 47. Morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samela, de Masreca. 48. Morreu Samela, e reinou em seu lugar Saul, de Reobut junto ao rio. 49. Morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Alpor. 50. Morreu Baal-Hanã, e Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade pai. O nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mizahabe. 51. Morreu Hadade. Os príncipes de Edom foram, o príncipe Tina, o príncipe Aliá, o príncipe Getete. 52. O príncipe Aulibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinum. 53. O príncipe Kenais, o príncipe Teman, o príncipe Nibizar. 54. O príncipe Magdiel, o príncipe Urã. Estes foram os príncipes de Edom. E Crônicas 2. 1. Foram estes os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. 2. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. 3. Os filhos de Judá, Er, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a Cananeia. E Er, o primogênito de Judá, foi mal aos olhos do Senhor, que o matou. 4. Tamar, nora de Judá, lhe deu a luz Pérez e Zerá. Ao todo os filhos de Judá foram 5. 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. 6. Os filhos de Zerá, Zinri, Etã, Emã, Calcó e Dara. 5. Ao todo. 7. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou no Anátema. 8. De Etã foi filho Azarias. 9. Os filhos que nasceram a Esrom, Jeremiel, Ram e Kelubai. 10. Ram foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nazon, príncipe dos filhos de Judá. 11. Nazon foi pai de Salmão, e Salmão de Boaz. 12. Boaz foi pai de Obede, e Obede de Gessé. 13. A Gessé nasceram Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simeia o terceiro, 14. Netanel o quarto, Hadai o quinto, 15. Ozen o sexto e Davi o sétimo. 16. E foram suas irmãs Eruia e Abigail. Os filhos de Eruia foram Abizai, Joab e Azael. 3. 17. Abigail deu a luz a Maza, o pai de Amaza foi Jeter, o Ismailita. 18. Acaleb, filho de Esrom. Nasceram filhos de Azuba, sua mulher, de Geriote, e os filhos dela foram estes, Jezer, Sobab e Ardon. 19. Morreu Azuba, e Caleb tomou para-se Efrata, da qual lhe nasceu Ur. 20. Ur foi pai de Iri, e Iri de Besaliel. 21. Então Esrom, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e conheceu-a, e ela lhe deu a luz Segube. 22. Segube foi pai de Jair, o qual veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. 23. Mas Jesus e Aram tomaram um deles a vô de Jair, e Kenate e suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. 24. Depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, a Bia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. 25. Os filhos de Jeramiel, primogênito de Gisrom, foram, Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aias. 26. Jeramiel teve outra mulher, cujo nome é Ratara, a qual foi mãe de Onã. 27. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram, Maas, Jamin e Eker. 28. Os filhos de Onã, foram, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadabe e Abzur. 29. O nome da mulher de Abzur era Abiaiu, que lhe deu a luz a Banho Molide. 30. Os filhos de Nadabe, Selê de Apain, e Selê de morreu sem filhos. 31. O filho de Abain, Isi, o filho de Isi, Cezã, o filho de Cezã, Alai. 32. Os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jônatas, e Jeter morreu sem filhos. 33. Os filhos de Jônatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jeramiel. 34. Cezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Cezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. 35. Deu, pois, Cezã sua filha por mulher era Jará, seu servo, e ela lhe deu a luz a Thay. 36. A Thay foi pai de Natan, Natan de Zabade. 37. Zabade de Eflau, Eflau de Obede. 38. Obede de Jeú, Jeú de Asarias, 39. Asarias de Elês, Elês de Eliazá, 40. Eliazá de Cismai, Cismai de Salum, 41. Salum de Jecamias, e Jecamias de Elisama. 42. Os filhos de Caleb, irmão de Jeremiel, Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. 43. Os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requim e Sema. 44. Sema foi pai de Raão, pai de Jorquião, e Requim foi pai de Samai. 45. O filho de Samai foi Maon, e Maon foi pai de Betizur. 46. Efá, a concubina de Caleb, teve Arã, Moza e Gazês, e Arã foi pai de Gazês. 47. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezan, Pelete, Efá e Saaf. 48. Macá, concubina de Caleb, deu a luz Sebir e Tirana. 49. Deu a luz também Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Mapena e de Gibiá, e a filha de Caleb foi Aqsa. 50. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriath-Gearim. 51. Salma, pai de Belém, e Arefi, pai de Bet-Gader. 52. Os filhos de Sobal, pai de Kiriath-Gearim, foram, Aroé e metade dos Menuotis. 53. As famílias de Kiriath-Gearim, os Itreus, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus, destes saíram os Orateus e os Estaloeus. 54. Os filhos de Salma, Belém, os Netofatitas, Atário-Tibete e Joabe, metade dos Manatitas e os Oritas. 55. As famílias dos Escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simiatitas e os Sucatitas, estes são os Queneus que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. 55. E Crônicas 3. 1. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Anon, de Ainuã, a Gisraelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. 55. 2. O terceiro Absalão, filho de Macá, filha de Talmai, rei de Jesur. 55. O quarto Adonias, filho de Agite. 56. O quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. 56. O quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. 56. O quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. 56. Nasceram-lhe mais, Ibar, Elisama, Elifelete, sete Nugá, Nefeg, Jafia, oito Elisama, Eliadá, Elifelete, nove. 57. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar foi irmã deles. 58. Filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá. 59. De quem foi filho Jurão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás. 60. De quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão. 61. De quem foi filho Acas, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés. 61. De quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. 15. Os filhos de Josias, o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. 16. Os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. 17. Os filhos de Jeconias, o deportado, Celtiel, seu filho. 18. Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osam e Medabias. 19. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã destes. 20. Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Zede. 21. Ananias foi pai de Pelatias, Pelatias de Jezaías, Jezaías de Refaias, Refaias de Arnã, Arnã de Obadias, e Obadias de Secanias. 22. Os filhos de Secanias, Semaias e os filhos deste, Atos, Igau, Bariá, Nearias e Safate. 23. Os filhos de Mearias, Elioenai, Ezequias e Esricão. 23. Os filhos de Elioenai, Odavias, Elias e Ibe, Pelaias, Acubi, Joanã, Belaías e Anani. 24. E Crônicas 4. Os filhos de Judá, Pérez, Isrom, Carmi, Ur e Sobal. 25. Filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate de Alma e Laade. 26. Estas são as famílias dos Oratitas. 27. Estes foram os filhos de Etã, Gisriel, Ismã e de Bas, e o nome da irmã deles era Zeleupani. 28. E mais Penuel, pai de Jedor, e Ezer, pai de Uzá. 29. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. 29. Pai de Tecoa, tinha duas mulheres, Ela e Nara. 30. Seis Nara deu-lhe a luz ao Zão, Efer, Temene e a Astari. 30. Estes foram os filhos de Nara. 31. Os filhos de Elá, Zerete, Isar e Etinã. 32. Os foi pai de Anubis, Abeba, e das famílias de Acarel, filho de Aaron. 33. Nove Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. 34. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia-los. 35. Dez Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá que me abençoes, e estendas os meus termos, 36. Que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. 36. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. 37. 11. Que Elubi, irmão de Suá, foi pai de Mer, este foi pai de Eston. 12. Tom foi pai de Bet-Rafa, Pazéia e Teína, que foi pai de Irnaás, estes foram os homens, de Reca. 13. Os filhos de Kenais, Otiniel e Siraias, e Otiniel foi pai de Otárt e XIV. 14. Meunotai, que foi pai de Ofra, Siraias foi pai de Joab, fundador de Jarazim, cujos habitantes foram artífices. 15. Os filhos de Caleb, filho de Jifoné, Iru, Elainã, e lá foi pai de Kenas. 16. Os filhos de Jeleleu, Zif, Zifá, Tíria e Azariel. 17. Os filhos de Esra, Jeter, Merede, Efer e Jalon, e ela deu à luz Miriam, Samai, e Isba, pai de Estemoa, 18. Cuja mulher judia deu à luz Gerede, pai de Jedor, Iber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. 18. Estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou. 19. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garnita, e Istemoa, o Macatita. 20. Os filhos de Simão, Anon, Rina, Ben e Anan e Tilon, e os filhos de Zi, Zoete e Ben e Zoete. 21. Os filhos de Selá, filho de Judá, Er, pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em Betiasbeia. 22. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Juaz e Sarafe, os quais dominavam sobre Moab, e Jazubilim. Estes registros são antigos, 23. Estes foram os oleiros, os habitantes de Netain e de Gedera, e moravam ali com o rei para o seu serviço. 24. Os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerai e Saul. 25. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Medição, de quem foi filho Misma. 26. Os filhos de Misma, Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. 27. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família tanto como as dos filhos de Judá. 28. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, 29. Bila, Ezen, Tolade, 30. Betuel, Orma, Ziklag, 31. Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Sarain. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. 32. As suas aldeias foram, Etã, Ain, Rimu, Tóquen e Azã, 5 cidades, 33. Com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. 34. Ora, Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, 35. Joel, Geu, filho de Josibias, filho de Siraías, filho de Asiel, 36. Eleonai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, 37. Iziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sinri, filho de Simaías. 38. Estes, registrados por nome. Foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. 39. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. 40. E acharam pasto a abundante bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de cão. 40. E estes que estão inscritos por nome, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. 42. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Zí, 43 e, matando o restante dos amalequitas, que havia escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje. 41. E Crônicas 5. Um quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogênitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogênitura. 42. Pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogênitura foi de José. 43. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Anuque, Palu, Esrom e Carmi. 44. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gogue, de quem foi filho Simei, 5. De quem foi filho Mica, de quem foi filho Reias, de quem foi filho Baal, 6. De quem foi filho Biera, a quem tio Gat Penezer levou o cativo, ele foi príncipe dos Rubemitas. 45. Sete e seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez a genealogia das suas gerações, foram, o chefe Geel, Zacarias, 8. Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meu. 46. Nove ao oriente habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. 47. Dez e nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. 48. Onze e os filhos de Gade habitaram de fronte deles na terra de Bazã, até Salca. 49. Doze e o chefe Joel, Safão II, Janai e Safate em Bazã, treze e seus irmãos, segundo as suas casas paternas, Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zééber, sete, catorze e estes foram os filhos de Abiaiu, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael. 50. Filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. 51. Filho de Abidiel, filho de Guni, chefe das casas paternas. 16. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, como também em todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. 17. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. 18. Os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco, e que eram destros na guerra, 44.760, que saíam à peleja. 19. Fizeram guerra aos agarenos, bem como a Getur, Anafis e Anodabe. 20. Foram ajudados contra eles, de sorte que os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. 21. E levaram o gado deles, 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos, e também 100 mil homens. 22. Pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a peleja, e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. 23. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Bazã até Baal Hermon, Senir, e o Monte Hermon. 24. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das suas casas paternas. 25. Cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. 26. Pelo que o Deus de Israel excitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tilgat e Punezer, rei da Síria, que os levaram cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os transportaram para Ala, Abor, Ara, e para o rio de Gozã, onde estão até o dia de hoje. 26. E Crônicas 6. 1. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. 2. Os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. 3. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 27. 4. Eleazar foi pai de Fineias, Fineias de Abizua, 5. Abizua de Buqui, Buqui de Uzzi, 6. Uzzi de Zeraias, Zeraias de Meraiote, 7. Meraiote de Amarias, Amarias de Aitube, 8. Aitube de Zadok, Zadok de Aimaas, 9. Aimaas de Azarias, Azarias de Joanã, 10. Joanã de Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Aias de Aitube, 12. Aitube de Zadok, Zadok de Salom, 13. Salom de Uquias, Uquias de Azarias, 14. Aias de Seraías, Seraías de Jeosadaque. 15. Jeosadaque foi levado cativo quando o Senhor levou em cativeiro Judá a Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. 16. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. 17. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. 18. Os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. 19. Os filhos de Mirari, Malimuzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. 20. Os filhos de Coate, Aminadabe, de quem foi filho Cora, de quem foi filho Assir. 23. De quem foi filho Ebezafi, de quem foi filho Assir. 24. De quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel. de quem foi filho Zias, de quem foi filho Saul. Vinte e cinco os filhos de Eucana, Amazai e Aemote. Vinte e seis de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho Naate. Vinte e sete de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Geroão, de quem foi filho Eucana. Vinte e oito os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Vinte e nove os filhos de Merari, Mali, de quem foi filho Líbine, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Zá. Trinta de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Azaias. Trinta e um estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois, que a arca teve repouso, 32 ministravam com o cântico diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, exerciam o seu ministério segundo a sua ordem, 33 são estes, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Eman, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, 34 filho de Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toá, 35 filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Omazai, 36 filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, 37 filho de Tate, Filho de Esir, filho de Ebe Asaf, filho de Cora, 38 filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, 39 seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, 40 filho de Micael, filho de Baseias, filho de Malquias, 41 filho de Etni, filho de Zerá, filho de Odaías, 42 filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, 43 filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, 44 e à esquerda estavam seus irmãos, os filhos de Merari, Etã, filho de Kize, filho de Abdi, filho de Manuque, 45 filho de Asabias, Filho de Amazias, filho de Uquias, 46 filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, 47 filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, 48 mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo de casa de Deus, 49 mas Arão e seus filhos ofereciam o sacrifício sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo, quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. 50 estes foram os filhos de Arão, Eleazar, de quem foi filho Fineias, de quem foi filho Abizua, 51 de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Zi, de quem foi filho Zeraías, 52 de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitub, 53 de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas, 54 ora, estas foram as suas habitações, segundo seus acampamentos nos seus termos, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque eles caiu à primeira sorte, 55 deram-lhes Hebron, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. 56 porém os campos da cidade e as suas aldeias, deram-nos a Caleb, filho de Jefone, 57 e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron, Libna e seus campos, Jatir, Estemoa e seus campos, 58 Ilim e seus campos, Debir e seus campos, 59 Azan e seus campos, Dete e Senuís e seus campos. 60 e da tribo de Benjamim, Jeba e seus campos, Alemite e seus campos, Anatote e seus campos, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. 61 e aos filhos de Coate, aos restantes da família da tribo, por sorte caíram 10 cidades da meia tribo, da metade de Manassés. 62 e aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, caíram 13 cidades das tribos de Issacar, Azer, Naftali e Manassés, em Bazã. 63 e aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, por sorte caíram 12 cidades das tribos de Rubengade e Zebulon. 64 e aos filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. 65 e deram-lhes por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. 66 e algumas das famílias dos filhos de Coate receberam da tribo de Efraim cidades de seus termos. 67 e deram-lhes as cidades de refúgio, Siquem e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer e seus campos. 68 e Jocmeão e seus campos, Dete e Oron e seus campos, 69 e Ejalon e seus campos, e Gat e Rimon e seus campos. 70 e da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, e Bilian e seus campos, deram-nos aos restantes da família dos filhos de Coate. 71 aos filhos de Gerson deram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e seus campos, e Asparote e seus campos. 72 e da tribo de Sacar, Quedes e seus campos, Daberate e seus campos, 73 e Samote e seus campos, e Anen e seus campos. 74 e da tribo de Azer, Masal e seus campos, Abidon e seus campos, 75 e Coque e seus campos, e Reub e seus campos. 76 e da tribo de Naftali, Quedes, em Galiléia, e seus campos, Amon e seus campos, e Quiratain e seus campos. 77 aos restantes dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Rimon e seus campos, Tabor e seus campos. 78 e da Lém do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram, da tribo de Rubem Bezer, no deserto, e seus campos, Jazai e seus campos. 79 e Quedemote e seus campos, e Mefaat e seus campos. 80 e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e seus campos, Maanaim e seus campos. 81 e Esbom e seus campos, e Jazer e seus campos. E Crônicas 7, 1 os filhos de Sacar foram, Tola, Pua, Jazubi e Sinron. 4, 2 os filhos de Tola, Uzzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Ubição e Samuel, chefes das suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações, o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. 3 os filhos de Uzzi, Israías e mais os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Sijá, 5, todos eles chefes. 4 e houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, pois tiveram muitas mulheres e filhos. 5 e seus irmãos, em todas as famílias de Sacar, varões valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. 6 os filhos de Benjamim, Bea, Bequer e Gedael, 3, 7 os filhos de Belá, Esbon, Uzzi, Uziel, Jeimote e Iri, 5 chefes de casas paternas, homens valentes, os quais foram contados pelas suas genealogias. 22.000. 8 os filhos de Bequer, Zimira, Juaz, Eliezer, Elioenai, Henri, Jeimote, Abias, Anatote e Lemete, todos estes foram filhos de Bequer. 9 foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas casas paternas, homens valentes, 20.200. 10 os filhos de Gedael, Bilã, e mais os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Udi, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizahar. 11 todos estes filhos de Gedael, segundo os chefes das casas paternas, homens valentes, foram 17.200, que podiam sair no exército à peleja. 12 também Supim, e Upim, os filhos de Ir, com o Zim, o filho de Aer. 13 os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filho de Bila. 14 os filhos de Manassés, Asriel, que teve da sua mulher, a sua concubina, Asira, teve a Maquir, pai de Gileade. 15 Maquir tomou mulheres para o Upim e Supim, a irmã dele se chamava Maacar. Foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. 16 Maacar, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos, Ulan e Raquem. 17 de Ulan foi filho Beda. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. 18 sua irmã Amulequete teve Zodi, Abiezer e Makla. 19 foram os filhos de Semida, Aian, Siquem, Lique e Anião, que vinte e os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliadá, de quem foi filho Taate, dois litros de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e Ezer e Eliade, aos quais os homens de Tate, naturais da terra, mataram, por terem desido para tomar o seu gado. 22 Efraim, seu pai, os planteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para o consolar. 23 depois juntou-se com sua mulher, e concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. 24 sua filha foi Ciará, que edificou a Bet-Euron, a Baixa e a Alta, como também a usa em Ciará. 25 foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, 26 de quem foi filho Adã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, 27 de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. 28 hora, as suas possessões e as suas habitações foram Betel e suas aldeias, e ao Oriente Nara, e ao Ocidente Gezer e suas aldeias, e Siquem e suas aldeias, até Gaza e suas aldeias. 29 da banda dos filhos de Manassés, Bet-Eciã e suas aldeias, Tanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Idor e suas aldeias. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel. 30 os filhos de Azer, Iná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. 31 os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. 32 Eber foi pai de Jaflete, Sumer, Otão e Suá, irmã deles. 33 os filhos de Jaflete, Pazac, Bimal e Asvati, esses foram os filhos de Jaflete. 34 os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeobaiara. 35 os filhos de seu irmão Elen, Zofa, Ina, Seles e Mal. 36 os filhos de Zofa, Suá, Arnifer, Suau, Beri, Inra. 37 Bezer, Udi, Sama, Silsa e Tranibiera. 38 os filhos de Jeter, Jefoné, Pispeara. 39 os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. 40 todos esses foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e o número deles, contado segundo as suas genealogias para o serviço de guerra, foi 26 mil homens. e Crônicas 8, 1 Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Esbel o segundo, e de Ara o terceiro, 2 de Noa o quarto, e de Rafa o quinto. 3 Belá teve estes filhos, Adar, Gera, Abiude, 4 Abizua, Naamã, Aua, 5 Gera, Cefufan e Urão. 6 estes foram os filhos de Udi, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Jeba, e que foram levados cativos para Manaarte. 7 Naamã, Aias e Gera, estes transportou, foi ele pai de Uzai e Udi. 8 Sarain teve filhos na terra de Moabe, depois que despediram Zimbara, suas mulheres. 9 de Odis, sua mulher, Tef, Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, 10 Geus, Saquias e Mirma, estes foram seus filhos, chefes de casas paternas. 11 de Uzim teve Abitub e Eupal, 12 os filhos de Eupal, Iber, Misan, Semede, este edificou Onwil de suas aldeias, L3 Berias e Sema, estes foram chefes de casas paternas dos habitantes de Ajalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel, 14 Aio, Sesaque e Jerimote, 15 Zebadias, Arade, Eder, 16 Micael, Espai e Joá foram filhos de Berias. 17 Zebadias, Mesulão, Esqui, Iber, 18 Esmerai, Eslias e Jobabe foram filhos de Eupal. 19 Jaquim, Zicri, Zabidi, 20 Elienai, Ziletai, Eliel, 21 Adaías, Beraias e Sinrate foram filhos de Simei. 22 Span, Iber, Eliel, 23 Abidon, Zicri, Ana, 24 Ananias, Elão, Antotias, 25 Ifideias e Penuel foram filhos de Sasaque. 26 Sancerai, Searias, Atalias, 27 Jaresias, Elias e Zicri foram filhos de Geruão. 28 Estes foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. 29 em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, 30 e seu filho primogênito Abidon, depois Ur, Quis, Baal, Nadabe, 31 Gedor, Aio, Zequer e Miclote. 32 Miclote foi pai de Simeia, também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos. 33 Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul, Saul foi pai de Jônatas, Malquisua, Abinadabe e Esbaal. 34 Filho de Jônatas foi Merib Baal, e Merib Baal foi pai de Mica. 35 Filhos de Mica foram, Pitom, Meleque, Talia e Acás. 36 Acás foi pai de Jeuada, Jeuada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. 37 Moza foi pai de Binia, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eliazá, de quem foi filho Azel. 38 Azel teve seis filhos, cujos nomes foram, Asricão, Bocru, Ismael, Cearias, Obadias e Ana. Todos estes foram filhos de Azel. 39 Os filhos de Ezequiel, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. 40 Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E Crônicas 9, um todo Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi transportado para Babilônia, por causa da sua infidelidade. 40 Duas horas, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel, os sacerdotes, os levitas, e os netinins. 31 Alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. 4 Otai, filho de Amiúde, filho de Honri, filho de Henri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá. 5 Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. 6 Dos filhos de Zerá, Jeuéu e seus irmãos, 690. 7 Dos filhos de Benjamim, Salú, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. 8 Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzí, filho de Micri, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. 9 Seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. 10 Dos sacerdotes, Gedaías, Jeuaribe e Jaquim. 11 Azarias, filho de Iuquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, regente da casa de Deus. 12 Adaias, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. 13 Como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. 14 Dos levitas, Semaías, filho de Esub, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari. 15 Baquebacar, Eris, Galau, e Matenias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Azaf. 16 Ubadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berquias, filho de Aza, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. 17 Foram porteiros, Salum, Acubi, Taumon, Aiman, e seus irmãos, sendo Salum o chefe. 18 E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava à oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi. 19 Salum, filho de Coré, filho de Ebezaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. 20 Finéias, filho de Eleazar, Dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. 21 Zacarias, filho de Miselemias, guardava a porta da tenda da revelação. 22 Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias, nas suas aldeias. 23 Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. 23 Tinham, pois, eles e seus filhos o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. 24 Os porteiros estavam aos quatro lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. 25 Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por sete dias para servirem com eles. 26 Pois os quatro porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. 27 Se alojavam à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. 28 Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes por conta eram trazidos e por conta eram tirados. 29 Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incense e das especiarias. 30 Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. 31 Batitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. 32 E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para os prepararem de sábado em sábado. 33 Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. 34 Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. 35 Em Jebião habitou Jeel, pai de Bião, e era o nome de sua mulher Maacá. 36 Seu filho primogênito foi Abidon, depois Ur, Quis, Baal, Ner, Nadabe. 37 Gedor, Aiol, Zacarias e Miclote. 38 Miclote foi pai de Simeão, também estes habitaram em Jerusalém de fronte de seus irmãos. 39 Em Ner foi pai de Quis, Quis de Saúl, e Saúl de Jônatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. 40 Filho de Jônatas foi Merib Baal, Merib Baal foi pai de Mica. 41 Filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tariá, e Acás. 42 Acás foi pai de Jará, Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. 43 Moza foi pai de Biniá, de quem foi filho Refaias, de quem foi filho Eliazá, de quem foi filho Azel. 44 Azel teve seis filhos, cujos nomes são, Asricão, Bocru, Ismael, Cearias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. E Crônicas 10 Uma hora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. 2 Os filisteus perseguiram a Saúl e seus filhos, e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saúl. 3 A peleja se agravou contra Saúl, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. 4 Então disse Saúl, arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito, então tomou Saúl a sua espada, e se lançou sobre ela. 5 Vendo, pois, o seu escudeiro que Saúl estava morto, lançou-se também sobre sua espada, e morreu. 6 Assim morreram Saúl e seus três filhos, morreu toda a sua casa juntamente. 7 Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saúl eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. 8 No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saúl e seus filhos estirados no monte Gilboa. 9 Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova seus ídolos e ao povo. 10 Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. 11 Quando, pois, toda Jabes de Liádia ouviu tudo, quantos filisteus haviam feito a Saúl. 12 Todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos, a Jabes, e sepultaram os seus ossos de baixo terebinto em Jabes, e jejuaram sete dias. 13 Assim morreu Saúl por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. 14 Não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E Crônicas 11 1 Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo, Eis que somos teus ossos e tua carne. 2 Já dantes, quando Saúl ainda era rei, eras tu o que fazias Israel sair, e entrar, também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. 3 Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebron, e Davi fez com eles um pacto em Hebron, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. 4 Então Davi, com todo Israel, partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os Jebuseus, habitantes da terra. 5 E disseram os habitantes de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. 6 Davi disse, qualquer que primeiro ferir os Jebuseus será chefe capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. 7 Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi. 8 E edificou a cidade ao redor, desde milo em diante, e Joabe reparou o resto da cidade. 9 Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o senhor dos exércitos era com ele. 10 São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. 11 Esta é a relação dos valentes de Davi, Jezobião, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. 12 Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Alíta, ele estava entre os três valentes. 13 Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. 14 Mas eles se puseram no meio daquele campo, e o defenderam, e mataram os filisteus, e o senhor o salvou com uma grande vitória. 15 Três dos 30 chefes disseram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estará acampado no vale de Refaim. 16 Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. 17 Davi, ofegante, exclamou, quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. 18 Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o senhor, 19 dizendo, não permita meu Deus que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens, pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim, não a quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes. 20 Abizai, irmão de Joabe, era o chefe dos três, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve no Ami entre os três. 21 Ele foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi feito o chefe deles, todavia não igualou aos primeiros três. 22 Havia também Benaías, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabiziel, autor de grandes feitos. Este matou dois filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. 23 Matou também um egípcio, homem de grande altura, de cinco côvados. O egípcio tinha na mão uma lança como órgão de tecelão, mas Benaías desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. 24 Estas coisas fez Benaías, filho de Joiada, pelo que teve no Ami entre os três valentes. 25 E o mais ilustre, contudo não igualou aos primeiros três, e Davi o pôr sobre os da sua guarda. 26 Os valentes dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, El-Anã, filho de Dodó, de Belém. 27 Samote, o Anorita, eles, o Pelunita. 28 Ira, filho de Iquis, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita. 29 Sebecai, o Usatita, Ilai, o Auita. 30 Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita. 31 Itai, filho de Ribai, de Gibiá, dos filhos de Benjamim, Benaías, o Piratunita. 32 Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita. 33 Asmavete, o Bairumita, Eliabá, o Saabonita. 34 dos filhos de Azen, o Gizanita, Jonatas, filho de Saje, o Anarita. 35 Aião, filho de Sacar, o Anarita, Elifal, filho de Ur. 36 Efer, o Mequeratita, Aias, o Pelunita. 37 Eshu, o Carmelita, Naharai, filho de Ebizai. 38 Joel, irmão de Natan, Nibar, filho de Arri. 39 Zeleque, o Amunita, Naharai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia. 40 Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. 41 Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. 42 Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. 43 Anã, filho de Macá, Jeosafá, o Mutinita. 44 Zias, o Asteratita, Sama e Geel, filhos de Otão, o Aroirita. 45 Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. 46 Eliel, o Mávita, Jeibá e Josavias, filhos de Eunaão, e Tima, o Moabita. 47 Eliel, o B de Jaziel, o Mesobaita. E Crônicas 12, 1 Hora, estes são os que vieram a Davias e Clague, estando ele ainda tolido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Dois eram archeiros, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, Benjamitas, Trezaizer, o Chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Esmavete, Beraca e Geu, o Anatotita. Quatro Ismaias, o Gibeonita, valente entre os trinta, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, e o Gideratita. Cinco Elusai, Gerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita. Seis Elcana, e Cias, Azarel, Joizer e Jazobião, os Coraitas. Sete Joelas e Badias, filhos de Geroão de G de O.R. Oito dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Nove Ezer era o chefe, o Badias o segundo, Eliabe o terceiro, dez Mismana o quarto, Jeremias o quinto, onze Tai o sexto, Eliel o sétimo, doze Joanã o oitavo, Eusabade o nono, treze Jeremias o décimo, Mapanai um décimo, quatorze estes, dos filhos de Gade, foram os chefes do exército, o menor valia por cem, e o maior por mil. Quinze estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os dois vales ao oriente e ao ocidente. Dezesseis igualmente alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. Dezessete Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse, se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Dezoito então veio o espírito sobre Amazai, chefe dos trinta, que disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez chefes de tropas. Dezenove também de Manassés alguns se passaram para Davi, foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus tendo feito o conselho, o despediram, dizendo, com perigo de nossas cabeças ele se passará para Saul, seu senhor. Vinte voltando ele, pois, Aziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adiná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Vinte e um estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes, e foram chefes no exército. Vinte e dois de dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Vinte e três hora, estes são os números dos chefes armados para Peleja, que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do senhor. Vinte e quatro dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, seis mil e oitocentos, armados para Peleja. Vinte e cinco dos filhos de Simeão, homens valentes para Pelejar, sete mil e cem. Vinte e seis dos filhos de Levi, quatro mil e seiscentos. Vinte e sete Geleada, que era o chefe da casa de Arão, e com ele três mil e setecentos. Vinte e oito Isadok, ainda jovem, homem valente, com vinte e dois príncipes da casa de seu pai. Vinte e nove dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, três mil, porque até então a maior parte dele se tinha conservado fiel à casa de Saul. Trinta e dois filhos de Efraim, vinte mil e oitocentos homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Trinta e um da meia tribo de Manassés, dezoito mil, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Trinta e dois dos filhos de Sacar, duzentos de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Trinta e três de Zebulon, dos que podiam sair no exército, cinquenta mil, ordenados para Peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. Trinta e quatro de Naftali, mil chefes, e com eles trinta e sete mil com escudo e lança. Trinta e cinco dos Danitas, vinte e oito mil e seiscentos, destros para ordenarem a batalha. Trinta e seis de Azer, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, quarenta mil. Trinta e sete da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, cento e vinte mil, trinta e oito todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebron com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. Trinta e nove estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Quarenta também da vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E, crônicas treze, uma hora, Davi consultou os chefes dos milhares, e das centenas, a saber, todos os oficiais. Dois e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, e nos seus campos, para que se reunam conosco. Três e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Quatro e toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Cinco convocou, pois, Davi todo o Israel desde Senhor, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amat, para trazer de Kiriath-Gearim a arca de Deus. Seis e Davi, com todo o Israel, subiu a bala, isto é, a Kiriath-Gearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Sete levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e os arai ou guiavam o carro. Oito Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando arpas, alaúdes, tambores, címbalos e trombetas. Nove quando chegaram à ira de Kidon, os arai estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. Onze Davi se encheu de desgosto porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá, como se chama até o dia de hoje. Doze temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a minha arca de Deus. Treze pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o jeteu. Quatorze assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que lhe pertencia. E Crônicas 14, um Irão, rei de tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Dois então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Três Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Quatro estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém, Samua, Sobab, Natan, Salomão, Cinquibar, Elisua, Eupelete, Seisnogá, Nefeg, Jafia, Sete, Elisama, Beliada e Elifelete. Oito. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Nove hora, os filisteus tinham vindo e feito uma remetida pelo vale de Refaim. Dez. Então Davi consultou a Deus, dizendo, Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse, Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Onze. Subiram os filisteus a Baalperazim, onde Davi os derrotou, e disse Davi, Por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baalperazim. Doze. Deixaram ali os seus deuses, que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Treze. Mas os filisteus tornaram a fazer uma remetida pelo vale. Quatorze. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu, Não subirais atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. Quinze. Será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairais da peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Dezesseis. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Dezessete. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. E Crônicas 15. Um Davi fez para si casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Dois. Então disse Davi, Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, e para o servirem para sempre. Três. Convocou, pois, Davi todo o Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Quatro. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Cinco dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, de seus irmãos. Cento e vinte. Seis dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, de seus irmãos. Duzentos e vinte. Sete dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, de seus irmãos. Cento e trinta. Oito dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, de seus irmãos. Duzentos. Nove dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, de seus irmãos. Oitenta. Dez dos filhos de Uziel, Aminadabe, o chefe, de seus irmãos. Cento e doze. Onze. Então chamou Davi os sacerdotes a do que a Beatar, e os levitas. Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe. Doze. Diz-lhes, vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Treze. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Quatorze. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Quinze. Os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Dezesseis. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, arpas e címbalos, e levantarem a voz com alegria. Dezessete designaram, pois, os levitas a Eman, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequeias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Aetã, filho de Cusaías. Dezoito. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Geel, Uni, Eliabe, Benaías, Maazéias, Matiptias, Elifeleu e Miquinéias, Iobede, Edom e Geel, os porteiros. Dezenove. E assim os cantores Eman, Asaf e Etã se faziam ouvir com címbalos de bronze. Vinte e Zacarias, Asiel, Semiramote, Geel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías, com alaúdes adaptados ao soprano. Vinte e um e Matiptias, Elifeleu, Miquinéias, Obediedon, Geel e Azazias, com arpas adaptadas ao baixo, para dirigirem. Vinte e dois e Tenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. Vinte e três e Berquias e Ocana eram porteiros da arca. Vinte e quatro e Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obediedon e Geias eram porteiros da arca. Vinte e cinco sucedeu, pois que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor, da casa de Obedieden. Vinte e seis e sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram sete novilhos e sete carneiros. Vinte e sete Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Kenanias, diretor do canto, Davi levava também sobre isso um éfode de linho. Vinte e oito assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e címbalos, juntamente com alaúdes e arpas. Vinte e nove sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração. E crônicas dezesseis, um trouxeram, pois, a arca de Deus lhe colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Dois tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Três então repartiu a todos em Israel, tanto a homens a cada um, um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Quatro também designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, e para agradecerem e louvarem ao Senhor Deus de Israel, a saber. Cinco Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo depois dele, Geel, Semiramote, Geel, Matiptias, Eliabe, Benaías, Obediedon e Geel, com alaúdes e com arpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Seis e Benaías e Jaziel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Sete foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nestes termos. Oito louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nove cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Dez gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Onze buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Doze lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Treze vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Quatorze ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Quinze lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para mil gerações. Dezesseis do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaac, dezessete qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno, dezoito dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Dezenove quando eram poucos em número, sim, muito poucos, estrangeiros na terra, vinte andando de nação em nação, e do reino para outro povo, vinte e uma ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o reis. Vinte e dois, dizendo, não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Vinte e três, cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Vinte e quatro, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vinte e cinco, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Vinte e seis, pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Vinte e sete, diante dele há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Vinte e oito, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Vinte e nove, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Trinta, trema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Trinta e um, alegre-se o céu, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Trinta e dois, brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Trinta e três, então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, por quanto vem julgar a terra. Trinta e quatro, dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Trinta e cinco, e dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, exultemos no teu louvor. Trinta e seis, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. Trinta e sete, Davi, pois, deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Trinta e oito, também deixou obede-edom, com seus irmãos, sessenta e oito, obede-edom-sa filho de Geduton e Osa, para serem porteiros. Trinta e nove, deixou Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gibeão, quarenta, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e a tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. Quarenta e um, com eles, emã, e Geduton e os demais escolhidos, que tinham sido nominalmente designados, para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quarenta e dois, estavam emã e Geduton encarregados das trombetas e dos címbalos para os que os haviam de tocar, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus, e os filhos de Geduton estavam à porta. Quarenta e três, então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. E, Crônicas 17, um tendo Davi começado a morar em sua casa, disse ao profeta Natan, eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca do pacto do Senhor está debaixo de cortinas. Dois, então Natan disse a Davi, tudo, quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Três, mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natan, dizendo. Quatro, vai e dizia Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu habitar. Cinco, porque em nenhuma casa morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Seis, por todas as partes por onde tenho andado com todo Israel, porventura falei eu jamais uma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, porque não me tem desedificado uma casa de cedro. Sete, agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Oito, estive contigo por onde quer que andavas, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, também te farei um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Nove, designarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que ele habite no seu lugar, e nunca mais seja perturbado, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade, como dantes, dez e como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, e subjugarei todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Onze, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Doze, esse me edificará casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Treze, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Quatorze, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e para sempre o seu trono será firme. Quinze, conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Dezesseis, então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor, e disse, quem sou eu, ó Senhor Deus, e que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui. Dezessete, isto foi pouco aos teus olhos, e o Deus, também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me consideras como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Dezoito, que mais te dirá Davi, acerca da honra feita ao teu servo, pois tu bem conheces o teu servo. Dezenove, o Senhor, por amor do teu servo, e segundo teu coração, fizeste todas estas grandezas, tornando conhecidas todas estas grandes coisas. Vinte, o Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo, quanto ouvimos com os nossos ouvi-os. Vinte e um, também quem há como teu povo Israel, única gente na terra, quem Deus foi remir para ser seu povo, fazendo-te nome por meio de feitos grandes e terríveis, expulsando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. Vinte e dois, pois fizeste o teu povo Israel, povo teu para sempre, e tu, Senhor, te fizeste seu Deus. Vinte e três, agora, ó Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca da teu servo, e acerca da sua casa, faze como falaste. Vinte e quatro, e seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, sim, é Deus para Israel, permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Vinte e cinco, porque tu, Deus meu, revelaste ao teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Vinte e seis, agora, pois, ó Senhor, tu és Deus, e falaste-te bem acerca do teu servo. Vinte e sete, agora foste servido abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. E crônicas dezoito, um depois disto Davi derrotou os filisteus, e o subjugou e tomou das mãos deles Gat e as suas aldeias. Dois, também derrotou os moabitas, estes lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Três, Davi derrotou também Adadezer, rei de Zubá, junto a Mate, quando foi estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. Quatro, e Davi lhe tomou mil carros, sete mil cavaleiros e vinte mil homens de infantaria, e já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para cem carros. Cinco, e quando os sírios de Damasco vieram para ajudar Adadezer, rei de Zubá, Davi matou deles vinte e dois mil homens. Seis, então Davi pôs guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava a vitória a Davi, por onde quer que ia. Sete, Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido dos servos de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém. Oito, também de Tibate, de Cun, cidades de Adadezer, Davi tomou muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas, e os utensílios de bronze. Nove horas, quando Tom, rei de Amate, ouviu que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zubá, dez mandou o seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar, e para o felicitar por haver pelejado contra Adadezer e por tê-lo destruído, porque Adadezer fazia guerra a Tom, enviou-lhe também toda sorte de utensílios de ouro, de prata e de bronze. Ele onze a estes também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações dos Edomeus, dos Moabitas, dos Amonitas, dos Filisteus e dos Amalequitas. Doze, além disso Abizai, filho de Zeruia, matou dezoito mil Edomeus no Vale do Sal. Treze, pôs guarnições em Edom, e todos os Edomeus ficaram sujeitos a Davi, e o Senhor dava a vitória a Davi, por onde quer que ia. Quatorze, Dari, pois, reinou sobre todo Israel, e julgava, e fazia a justiça a todo o seu povo. Quinze, Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército, Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Dezesseis, Adoque, filho de Ayub, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, Sarça era escrivão. Dezessete, Benarias, filho de Joiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. E Crônicas 19, um aconteceu, depois disto, que Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Dois, então disse Davi, usarei de benevolência para com Anu, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para eu consolarem a cerca de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, Anu, para o consolarem, três disseram os príncipes dos Amonitas. Anu, pensas que Davi quer honrar a teu pai, porque te mandou consoladores? Não vieram ter contigo os seus servos a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra. Quatro, pelo que Anu tomou os servos de Davi, raspou-lhes a barba, e lhes cortou as vestes pelo meio até o alto das coxas, e os despediu. Cinco, então foram alguns e avisaram a Davi a cerca desses homens, pelo que ele mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei, ficai em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Seis, vendo os Amonitas que se tinham feito odiosos para com Davi, Anu e os Amonitas enviaram mil talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, de Aramaacá e de Zobá. Sete alugaram para si trinta e dois mil carros e o rei de Maacá com a sua gente, os quais vieram e se acamparam diante de Medeba, também os Amonitas se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Oito Davi, quando soube disto, enviou Joabe todo o exército de homens valentes. Nove, os Amonitas saíram e ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que tinham vindo se puseram à parte no campo. Dez hora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens de Israel, e os pôs em ordem contra os sírios. Onze, o resto do povo entregou na mão de Abizai, seu irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os Amonitas. Doze disse Joabe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e, se os Amonitas forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Três esforça-te, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Quatorze então se chegou Joabe, e o povo que estava com ele, diante dos sírios, para a batalha, estes fugiram de diante dele. Quinze vendo, pois, os Amonitas que os sírios tinham fugido, fugiram eles também de diante de Abizai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Dezesseis hora, vendo-se os sírios derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam além do rio, e tinham por comandante Sofaque, chefe do exército de Adadezer. Dezessete avisado disto, Davi juntou todo Israel, passou o Jordão e, indo ao encontro deles, ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Dezoito mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de sete mil carros, e quarenta mil homens da infantaria, matou também Sofaque, chefe do exército. Dezenove vendo, pois, os servos de Adadezer que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram paz em Davi, e serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. E Crônicas 20, 1 aconteceu pois que, na primavera, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou a flor do exército, e devastou a terra dos amonitas, e foi, e pôs cerco a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe bateu Rabá, e a destruiu. 2 Tirando Davi a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e ele levou da cidade muito grande despojo. 3 Também fez sair o povo que estava nela e o fez trabalhar com serras, com trilhos de ferro e com machado, e assim fez Davi a todas as cidades dos amonitas. Então voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. 4 Depois disso levantou-se guerra em Gezer com os filisteus, então se Becai, o Usatita, matou-se pai, dos filhos do gigante, e eles ficaram subjugados. 5 Tornou haver guerra com os filisteus, e Elana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o jiteu, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão, 6 Houve ainda outra guerra em Gat, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. 7 Tendo ele insultado a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. 8 Esses nasceram a gigante em Gat, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. E Crônicas 21 1 Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. 2 E disse Davi a Joabe aos príncipes de povo, e de, cantai a Israel desde Berseba Teda, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. 3 Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo cem vezes tanto como ele é. Porventura, é rei meu senhor, não são teus os servos de meu senhor. Por que requeres tu e meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? 4 Todavia a palavra de rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, e passou por todo Israel, depois voltou para Jerusalém. 5 E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo. E era todo Israel um milhão e cem mil homens que arrancavam da espada, e de Judá quatrocentos e setenta mil homens que arrancavam da espada. 6 Mas entre eles Joabe não contou os de Levi e Benjamin, porque a palavra do rei lhe foi abominável. 7 Este negócio desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. 8 Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, agora porém, peço-te, tira a iniquidade de teu servo, porque procede muito loucamente. 9 Falou o senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo. 10 Vai, e dize a Davi, assim diz o senhor, três coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. 11 Gade veio a Davi, e lhe disse, assim diz o senhor, escolhe o que quiseres. 12 ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. 13 Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do senhor, porque não grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 14 Mandou, pois, o senhor apeste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. 15 Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e, estando ele prestes a destruí-la, o senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. 16 E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre seus rostos. 17 De se morreram Saul e seus três filhos, morreu toda a sua o povo. E eu mesmo sou o que pequei, e procedi muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram, seja tua mão, senhor Deus meu, contra mim e contra a casa de meu pai, porém não contra o teu povo para castigá-lo com peste. 18 Então o anjo do senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. 19 E subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gade falara em nome do senhor. 20 Virando-se Ornã, viu o anjo, e seus quatro filhos, que estavam com ele, se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. 21 Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu e, saindo da terra, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. 22 Então disse Davi a Ornã, dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. 23 Respondeu Ornã a Davi, toma-o para ti, e faça o rei meu senhor o que lhe parecer bem. Os bois para holocaustos, os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de cereais, tudo dou. 24 Mas o rei Davi disse a Ornã, não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. 25 E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de seiscentos ciclos de ouro. 26 Então Davi edificou ali um altar ao senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o senhor, o qual lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar de holocausto. 27 E o senhor deu ordem ao anjo, que tomou a meter a sua espada na bainha. 28 Nesse mesmo tempo, vendo Davi que o senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuzeu, ofereceu ali os seus sacrifícios. 29 Pois o tabernáculo do senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. 30 Mas Davi não podia ir perante ele para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do senhor. E Crônicas 22, 1 Então disse Davi, esta é a casa de senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. 2 Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. 3 Também aparelhou ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo. 4 E madeira de cedro sem conta, porque os sidonios e tiros traziam a Davi cedro em abundância. 5 Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras, eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. 6 Então chamou a Salomão, seu filho, lhe ordenou que edificasse uma casa ao senhor Deus de Israel. 7 Disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a propósito de edificar uma casa ao nome do senhor meu Deus. 8 A palavra do senhor, porém, veio a mim, dizendo, tu tens derramado muito sangue, e tens feito grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. 9 Eis que te nascerá um filho, que será o homem de repouso, porque ele darei repouso de todos os seus inimigos ao redor, portanto Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. 10 Ele edificará uma casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. 11 E agora, meu filho, o senhor seja contigo, prospera, edifica a casa de senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti. 12 Então somente te dê o senhor prudência e entendimento para governar sobre Israel, e para guardares a lei do senhor teu Deus. 13 Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o senhor ordenou a Moisés a cerca de Israel. Esforça-te, e tem bem ânimo, não temas, nem te espantes. 14 Com trabalhos penosas preparei para a casa do senhor 100 mil talentos de ouro, e um milhão de talentos de prata, e bronze e ferro que por sua abundância, não se pesou, também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. 15 Além disso tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. 16 Do ouro, da prata, da bronze e do ferro não há conta. 17 Levanta-te, pois, mãos à obra, e o senhor seja contigo. 17 Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo. 18 Porventura não está convosco o senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados, pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do senhor e diante do seu povo. 19 E disponde, pois, agora é o vosso coração e a vossa alma para buscar-lhes ao senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do senhor Deus, para que a arca do pacto do senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos, para a casa que se há de edificar ao nome do senhor. E Crônicas 23 Uma hora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. 2 E reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. 3 Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo seu registro, 38 mil homens. 4 Deste número 24 mil promoverão a obra da casa do senhor, 6 mil servirão como oficiais e juízes. 5 4 mil como porteiros, e 4 mil para louvarem ao senhor com os instrumentos, que eu fiz para louvar, disse Davi. 6 Davi os repartiu por turma segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. 7 dos Gersonitas, Ladã e Simei. 8 os filhos de Ladã, Jeel o chefe, Zetão e Joel, 3. 9 os filhos de Simei, Selomite, Asiel e Arã. 3 Estes foram os chefes das casas paternas de Ladã. 10 os filhos de Simei, Jaate, Zina, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. 11 Jaate era o chefe, Isisa o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. 12 os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel, 4. 13 os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor, e o servirem, e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. 14 mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Davi. 15 os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. 16 de Gerson, Sebuel o chefe. 17 de Eliezer, Reabias o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muito numerosos. 18 de Isar, Selomite o chefe. 19 os filhos, de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jicamião o quarto. 20 os filhos de Uziel, Micu o chefe, e Cias o segundo. 21 os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. 22 Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. 23 os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote. 3. 24 esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo os chefes das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus, nomes, individualmente, de idade de vinte anos para cima, os quais trabalhavam no serviço de casa do Senhor. 25 pois Davi disse, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. 26 também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. 27 eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de vinte anos para cima. 28 porque o seu cargo seria o de assistirem aos filhos de Arão no serviço de casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço de casa de Deus. 29 cuidando dos pães da proposição, e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolos ázimos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, e de toda sorte de medidas e pesos. 30 e de estarem cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde. 31 e oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. 32 também teriam a seu cargo a tenda da revelação, o lugar santo, e os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço de casa do Senhor. E Crônicas 24, 1 as turmas dos filhos de Arão foram estas, os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 2 mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos, por isso Eleazar e Tamar exerciam o sacerdócio. 3 e Davi, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Tamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. 4 e acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Tamar, e assim foram distribuídos, dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas, 16, e dos filhos de Tamar, segundo as suas casas paternas, 8. 5 e assim foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Tamar. 6 e os registrou-se Maías, filho de Netanel, o escrivam dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, diz Adok, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar, e outra para Itamar. 7 e assim a primeira sorte saiu a Jeoiaribe, a segunda a Gedaias, 8 a terceira Arim, a quarta a Seorim, 9 e a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, 10 a sétima Cos, a oitava a Bias, 11 e a nona Gesuá, a décima a Secanias, 12 e a um décima a Eliazib, a duodécima a Jaquim, 13 e a décima terceira a Upa. A décima quarta a Jezebiabe, 14 e a décima quinta a Bilga, a décima a Sisteimer, 15 e a décima a Sete Maisir, a décima oitava a Pises, 16 e a décima nona a Petaias, a vigésima a Jezquel, 17 e a vigésima primeira a Jaquim, a vigésima segunda a Gamu, 18 e a vigésima terceira a Adelaías, a vigésima quarta a Masias, 19 e esta foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado, 20 e do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeias, 21 e quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, e Sija o chefe, 22 e dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, 23 e dos filhos de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecamião o quarto, 24 e dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, 25 e irmão de Mica, e Sija, dos filhos de Sija, Zacarias, 26 e os filhos de Merari, Malinos e, dos filhos de Jaazias, Beno, 27 e os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, Soão, Zacuribri, 28 e de Mali, Eleazar, este não teve filhos, 29 e quanto a Kis, dos filhos de Kis, Jeremiel, 30 e os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote, esses foram os filhos dos Levitas, segundo as suas casas paternas, 30 e estes também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Isadok, de Aimeleque, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os Levitas, assim fizeram, tanto para o chefe de casa paterna, como para o seu irmão menor, e Crônicas 25, um também Davi juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Azaf, e de Ema, e de Geduton para profetizarem com arpas, com alaúdes, e com símbolos, este foi o número dos homens que fizeram a obra, segundo o seu serviço, dois dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Azaf, a cargo de Azaf, que profetizava sob as ordens do rei, três de Geduton, os filhos de Geduton, Gedalias, Izeri, Jezaías, Asabias e Matiptias, seis, a cargo de seu pai, Geduton, que profetizava com a arpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, quatro de Ema, os filhos de Ema, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gedalte, Irmante e Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Masiote, cinco, todos estes foram filhos de Ema, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo, Deus dera a Ema quatorze filhos e três filhas, seis, todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas para o serviço de casa de Deus, e Azaf, Geduton e Ema estavam sob as ordens do rei, sete era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288, oito, e determinaram seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto pequeno como grande, assim mestre como discípulo, 9 e a primeira sorte, que era de Azaf, saiu a José, a segunda Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram doze, 10 a terceira Zacur, seus filhos e irmãos, doze, 11 a quarta Isri, seus filhos e irmãos, doze, 12 a quinta Netanias, seus filhos e irmãos, doze, 13 a sexta Buquias, seus filhos e irmãos, doze, 14 a sétima Gesarela, seus filhos e irmãos, doze, 15 a oitava Gesaías, seus filhos e irmãos, doze, 16 a nona Matanias, seus filhos e irmãos, doze, 17 a décima Simei, seus filhos e irmãos, doze, 18 a um décima Zarel, seus filhos e irmãos, doze, 19 a duodécima Zabias, seus filhos e irmãos, doze, 20 a décima terceira Subael, seus filhos, irmãos, doze, 21 a décima quarta Matitias, seus filhos e irmãos, doze, 22 a décima quinta Germote, seus filhos e irmãos, doze, 23 a décima Sistananias, seus filhos e irmãos, doze, 24 a décima sétima Josbecasa, seus filhos e irmãos, doze, 25 a 18º Anani, seus filhos e irmãos, 12. 26º A 19ª Malote, seus filhos e irmãos, 12. 27º A 20ª Eliatá, seus filhos e irmãos, 12. 28º A 21ª Altir, seus filhos e irmãos, 12. 29º A 22ª Agidauti, seus filhos e irmãos, 12. 30º A 23ª Amazioti, seus filhos e irmãos, 12. 31º A 24ª Romântireser, seus filhos e irmãos, 12. E Crônicas 26, 1. Quanto às turmas dos porteiros, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Azaf. 2. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediel o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Trezelão o quinto, Jeoanão o sexto, Elioenai, o sétimo. 4. Os filhos de Obediedon foram, Semaías o primogênito, Jeosabade o segundo, João o terceiro, Sacar o quarto, Netanel o quinto, 5. Amiel o sexto, e Sacar o sétimo, Peoletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. 6. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai porque foram varões valentes. 7. Os filhos de Semaías, Otini, Rafael, Obede e Osabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. 8. Todos estes foram dos filhos de Obediedon, eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço, eram 62, de Obediedon. 9. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. 10. Dez de Osa, dos filhos de Mirari, foram filhos, Simri o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu o chefe, 11. Oquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. 12. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo cargos como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. 13. Lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas paternas, para cada porta. 14. Caiu a sorte do Oriente e Selemias. Depois se lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. 15. A Obediedon a do sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. 16. A Supinhosa do Ocidente, perto da Porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda de fronte de outra guarda. 17. Ao Oriente estavam seis Levitas, ao norte quatro por dia, ao sul quatro por dia, porém para a casa dos depósitos de dois em dois. 18. Para Parbar, ao Ocidente, quatro junto ao caminho, e dois junto a Parbar. 19. Essas foram as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas, e dentre os filhos de Mirari. 20. Dos Levitas, a Ias tinha cargo dos tesouros de casa de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. 21. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Geali. 22. Os filhos de Geali, Zetão e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros de casa do Senhor. 23. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. 24. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. 25. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Gesaías, de quem foi filho Jurão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomote. 26. Este Selomote, seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das ofertas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, chefes de milhares, e de centenas, e chefes do exército tinham dedicado. 27. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para consertarem a casa do Senhor. 28. Também tudo, quanto fora dedicado por Samuel, o vivente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, tudo, quanto qualquer havia dedicado estava sob a guarda de Selomote e seus irmãos. 29. Dos Isaritas, que Nanias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. 30. Dos Hebronitas foram as Abias e seus irmãos, homens valentes, 1700, que tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. 31. Gerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações conforme as casas paternas. No ano 40 do reino de Davi foram procurados, e acharam-se entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. 32. A ele e a seus irmãos, 2700 homens valentes, chefes das casas paternas, o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manacitas, para todos os serviços de Deus, e para todos os negócios do rei. E Crônicas 27. Uma hora, os filhos de Israel segundo seu número, os chefes das casas paternas, e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, eram em cada turma 24 mil. 2. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jasobião, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24 mil. 3. Era ele descendente de Pérez, e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. 4. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, em sua turma havia 24 mil. 5. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, era o chefe Benaías, filho do sacerdote Genoiada, e em sua turma havia 24 mil. 6. Este é aquele Benaías que era o varão valente entre os trinta e comandava os trinta, e da sua turma era seu filho Amizabade. 7. O quarto, do quarto mês, era Zael, irmão de Joabe, e depois deles Ebadia, seu filho, e em sua turma havia 24 mil. 8. O quinto, do quinto mês, Samute, o israíta, e em sua turma havia 24 mil. 9. O sexto, do sexto mês, Ira, filho de Iquiz, o tecoíta, e em sua turma havia 24 mil. 10. O sétimo, do sétimo mês, Eles, o Pelonita, descendente de Efraim, e em sua turma havia 24 mil. 11. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o usatita, dos heraitas, e em sua turma havia 24 mil. 12. O nono, do nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, e em sua turma havia 24 mil. 13. O décimo, do décimo mês, Maharai, o netofatita, dos heraitas, e em sua turma havia 24 mil. 14. O um décimo, do um décimo mês, Benaías, o piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua turma havia 24 mil. 15. O décimo, do duodécimo mês, Eudai, o netofatita, de Otiniel, e em sua turma havia 24 mil. 16. Sobre as tribos de Israel estavam estes, sobre os rubemitas era chefe Eliezer, filho de Zicri, sobre os simionitas, Cefatias, filho de Maacá. 17. Sobre os levitas, Asabias, filho de Kemuel, sobre os aronitas, Zadok. 18. Sobre Judá, Eliu, um dos irmãos de Davi, sobre Sacar, Honri, filho de Micael. 19. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naftali, Jeimote, filho de Asriel. 20. Sobre os filhos de Efraim, Oseias, filho de Asazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. 21. Sobre a meia tribo de Manassés em Giliade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Ebner. 22. Sobre Dan, Azarel, filho de Geruão. Esses eram os chefes das tribos de Israel. 23. Não tomou, porém, Davi o número dos de vinte anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso ira sobre Israel, pelo que o número não foi posto no livro das crônicas do rei Davi. 25. Sobre os tesouros do rei Estavas Mavete, filho de Adiel, sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. 26. Sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, o Isri, filho de Quelube. 27. Sobre as vinhas, Cimei, o Ramatita, sobre o produto das vides nas adegas do vinho, Zabidi, o Sifimita. 28. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baawana, o Gederita, sobre os armazéns do azeite, Juás. 29. Sobre o gado que pastava em Saron, Citrai, o Saronita, sobre o gado dos vales, Safate, filho de Apai. 30. Sobre os camelos, Obil, o Ismailita, sobre as jumentas, Gedelias, o Medonotita. 31. Sobre o gado humildo, Jazis, o Agrita. Todos esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. 32. Jônatas, tio de Davi, era conselheiro, homem entendido, e Escriba, Eligeel, filho de Alcmoni, assistiam os filhos do rei. 33. Aitofel era conselheiro do rei, Uzai, o Arquita, era amigo rei. 34. Depois de Aitotel, Jeoiada, filho de Benaías, e Abiatar foram conselheiros, e Joab era chefe do exército do rei. E Crônicas 28, uma hora, Davi convocou a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das turmas que serviam o rei, os chefes de mil, e os chefes de cem, e os intendentes de todos os bens e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os homens mais valorosos e valentes. 2. Então o rei Davi se pôs em pé, e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto de Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e tinha feitos preparativos para edificar. 3. Mas Deus me disse, Tu não edificarás casa o meu nome, porque és homem de guerra, e tens derramado muito sangue. 4. Todavia o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre, porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. 5. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. 6. E me disse, Teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como faz no dia de hoje. 8. Agora, pois, à vista de todo Israel, à congregação do Senhor, e em presença de nosso Deus, que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança vossos filhos depois de, vos, para sempre. 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. 10. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te, e faz a obra. 11. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. 12. Também o modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros de casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 13. Também para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do serviço de casa do Senhor e para todos os vasos do serviço de casa do Senhor. 14. Especificando o peso do ouro para os vasos de ouro, para todos os vasos de cada espécie de serviço, o peso da prata para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. 15. O peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo uso de cada castiçal. 16. O peso do ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, como também da prata para as mesas de prata. 17 O ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça, 18 E para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins que, de asas estendidas, cobririam a arca do pacto do Senhor. 19 Tudo isso se me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as obras deste modelo. 20 Disse, pois, Davi é seu filho Salomão, esforça-te e tem bom ânimo, faz a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço de casa do Senhor. 21 Eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço de casa de Deus, e estará contigo para toda a obra todo homem bem disposto e perito em qualquer espécie de serviço, também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. E Crônicas 29, um disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. 2 Eu, pois, com todas as minhas forças tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira, pedras de oberilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas, e mármore em abundância. 3 Além disso, porque pus o meu afeto na casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo, quanto tenho preparado para a casa do santuário. 4 Três mil talentos de ouro, do ouro de ofir, e sete mil talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas. 5 O ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mão de artífices. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? 6 Então os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel, e os chefes de mil e de cem, juntamente com os intendentes da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. 7 E deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos e dez mil, dracmas de ouro, e dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze, e cem mil talentos de ferro. 8 E os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, que estava ao cargo de Jeel, o Gersonita. 9 O povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor, e também o rei Davi teve grande alegria. 10 Pelo que Davi bendice ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo, Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. 11 Tu é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há no céu e na terra, teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. 12 Tanto riquezas como honra vem de-te, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 13 Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. 14 Mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, porque tudo vem de-te, e do que até o teu damos. 15 Porque somos estrangeiros diante de te peregrinos, como foram todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. 16 Ó Senhor, Deus nosso, toda esta abundância, que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. 17 E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração, e que te agradas da retidão. Na sinceridade de meu coração voluntariamente ofereci todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha que, ofereceu voluntariamente. 18 O Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. 19 E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatuto, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenha providenciado. 20 Então disse Davi a toda a congregação, bendizei ao Senhor vosso Deus, e toda a congregação bendicei ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o Rei. 21 E no dia seguinte molaram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram em holocausto mil novilhos, mil carneiros, mil cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância a favor de todo Israel. 22 E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e pela segunda vez proclamaram o rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor para ser príncipe, e a Zadok para ser sacerdote. 23 Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de seu pai Davi, e prosperou, e todo Israel lhe prestou obediência. 24 E todos os chefes, e os homens poderosos, e também todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. 25 E o Senhor engrandeceu muito a Salomão à vista de todo Israel, e deu-lhe tal majestade real qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. 26 Assim Davi, filho de Gessé, reinou sobre todo Israel. 27 Tempo que reinou sobre Israel foi quarenta anos, em Hebron reinou sete anos, e em Jerusalém trinta e três. 28 E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 29 Ora, os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o Vidente, e nas crônicas do profeta Natan, e nas crônicas de Gade, o Vidente, 30 Com todo o seu reinado e o seu poder e os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel, e a todos os reinos daquelas terras.